Fala galera! Adivinha quem veio? Adivinha quem veio? Não fui eu! Não sou eu! Não sou eu! Beleza! Não sei o nome! Beleza! É isso ai galera! Vamos agora começar a subir o Yangawa Não filma não! Todo mundo cansado já Todo mundo já tá cansado Tem um metro que já tá cansado Querendo voltar já Eu não, eu já tô O Otágio já cansou Não aguenta mais o Hermes então Sem contar no Amirto Tchau! 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 Tudo tranquilo Kiko? Tudo tranquilo! Tchau! Estamos aqui com a primeira trilha do Bernardo Veja a cara de animação dele Olha lá Bernardo sorria! Ah Bernardo! Eu já fui da trilha Seu Edio Isso é o início dos 13 cúmulos mais altos do Brasil, né? Estamos aqui, continuando a subida do Anhangaves, pessoal aí tudo fracota aí, os caras cansados. Tudo pra chegar no McDonald's. Esse é o McDonald's mais longe que a gente já foi. Mas vamos chegar lá. Come um pão carne e queijo. Aqui o Burger King? Aqui o Burger King, hein? Aqui o Burger King. E aí, galera? Continuando Continuando a subida Olha só Olha só a paisagem Veja aí Isso aqui é o que vale Vamos lá Tem mais um pouquinho Até o morro A gente mostra mais imagens Valeu Tchau Tchau Aqui É o ponto máximo Do Iangaba Chegamos aí A 1530 metros Tamo aí Galera cansada, Otávio Emerson E aí Bernardo Vai lá velho Com a Milton aí Beleza galera Tamo aí Ponto máximo Altura aí E agora a gente vai dar uma voadinha Para o drone Para fazer umas fotos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.